Música É pra tocar no paredão Miel Cedês, o mural de Nova Santa Bahia Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando em trajeto uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo e lendo isso aqui, mas por favor não me compara Tá com o trauma de se entregar porque eu sou teu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando em trajeto uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo e lendo isso aqui, tem medo de quebrar a cara Entendo e lendo isso aqui, tem medo de quebrar a cara Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com o trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu 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 Ele é ele, eu sou eu